Oi gente, nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre A Bala Que Rou Alvo, o livro da série O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Esse é o livro 3 da série de suspense do apresentador, comediante e escritor inglês Richard Osman, um nome que eu acho que surpreendeu muita gente se destacando na literatura, já que ele sempre foi mais conhecido pelo seu trabalho na TV inglesa desde 2009. Mas a verdade é que essa série policial aqui que ele escreveu já vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo. E o motivo é simples, são livros muito bem escritos, são histórias escritas com inteligência, com graça, com humor. Nos livros os protagonistas são 4 amigos idosos que vivem em uma casa de repouso no interior da Inglaterra e que ocupam o tempo investigando assassinatos não solucionados. Eles se apelidaram de O Clube do Crime das Quintas-Feiras, porque toda quinta-feira eles se reúnem nessa salinha na casa de repouso pra discutir esses casos que a polícia não conseguiu resolver. Eles têm todas personalidades bem distintas e eu acho que esse é um dos maiores acertos do autor, porque cada um tem um jeito de enxergar a vida e de resolver problemas. Tem uma ex-espiã, tem um sindicalista, tem um psiquiatra e tem uma ex-enfermeira, que é a Joyce, que, na minha opinião, é a personagem mais legal de todos. Em alguns momentos, ela até me lembra a Miss Marple por causa daquela aparente fragilidade, mas de frágil ela não tem nada. Nesse terceiro livro da série, eles vão investigar a morte de uma jornalista que teve o carro empurrado de um precipício. O corpo dela jamais foi encontrado e a polícia nunca descobriu o que aconteceu. Essas histórias aqui são como mistérios aconchegantes. Eu já falei sobre isso no site, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, descobrir o que é, é só clicar no card ou no link da descrição. Mas os mistérios aconchegantes, também conhecidos como Cozy Mysteries, são aqueles com uma trama leve, com pouca ou nenhuma descrição de violência e sexo, onde o foco está nas relações entre os personagens e em descobrir quem é o assassino da história. A série do Richard Osman entra nessa categoria. O foco das histórias é no suspense que o grupo está investigando e também nas mensagens dos personagens. Eles sabem que eles estão no final da vida e que precisam estar preparados para esse momento, então existe um lado muito reflexivo nas frases deles, na forma como eles encaram o amanhã. Acho que uma das grandes mensagens que esse grupo nos passa é que ter amigos ao nosso redor é a verdadeira riqueza da vida. Eles não estão ficando mais jovens, estão passando por problemas parecidos juntos e escolhem passar por essa fase da vida de uma forma ativa, fazendo valer cada momento. Eu acredito que esses personagens aqui dos livros estão entre os melhores criados nos últimos anos na literatura de suspense e eu acho que quando as histórias forem adaptadas para o cinema, se elas forem adaptadas do jeitinho que estão ali nos livros, vão fazer muito sucesso. Você deve ter percebido que eu falei mais sobre os personagens do que sobre a trama, né? Mas é que eu sou mesmo muito apaixonada por esses velhinhos, eles são uma lição de vida para a gente. Mas isso não quer dizer que a história deste livro aqui seja ruim. Pelo contrário, eu acho que esse é o melhor livro da série. Pra mim superou até o primeiro livro que é um clube do crime das quintas-feiras lançado aqui no Brasil em 2021. O autor vai criando neste livro aqui plot twists ou reviravoltas lá pro final do livro que meio que pegam a gente desprevenido. Os velhinhos vão investigar esse assassinato dessa jornalista porque ela sumiu enquanto ela estava rastreando um esquema de fraude. Tem umas coisas que a gente meio que imagina que vão acontecer, mas tem outras que ele nos pega de surpresa. Então pra quem tá procurando histórias de mistério leves e divertidas, eu com certeza recomendo esta série que tem três livros por enquanto, sendo que o quarto vai sair em setembro desse ano agora na Inglaterra. Deve chegar em breve no Brasil também. Na descrição vocês vão encontrar link pra todos os livros publicados. E aqui no canal também tem vídeo dos livros anteriores. Pra quem quiser conhecer as histórias, sempre é claro, sem spoilers. É isso, me contem aí nos comentários se vocês já leram essa série, se já ouviram falar ou o que vocês acharam dessa história em particular, A Bala Que Errou Alvo, do Richard Osman. Obrigada ao pessoal que sempre compra pelos meus links afiliados e que com isso apoia o meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder outras novidades da literatura policial. Até o próximo vídeo. Tchau!